Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Já tô começando o vlog cedinho, porque né, hoje acordei a toda Ô Deus! Hoje é quarta-feira, tô me arrumando aqui, vou tomar meu café Vou aproveitar e mostrar pra vocês o que eu tô gostando de tomar de café da manhã E depois vou trabalhar, e a tarde tem reunião, vou tirar o aparelho hoje de baixo também Então tinha que registrar, né? E aí eu tô gostando de colocar também essa cebola em flocos lá da Baru Gente, sério, dá um gosto completamente diferente pro ovo Tira aquele negócio de todo dia, sabe? A mesma coisa Aí eu gosto de colocar uma fatia de pão integral na frigideira, dar uma torradinha nele E aí coloquei o ovo por cima, vou tomar o café E aí eu tô gostando de comer mamão cedo, mas eu deixo o quê, gente? Já deixo aqui cortadinho, por quê, gente? Porque se eu não deixar cortadinho, a preguiça de manhã, gente, a pressa, faz com que a gente não coma Então eu já deixo cortado na geladeira E aí eu já separei aqui pra eu levar também, né? Pra trabalhar, pra faculdade Nesse momento eu tento comer alguns grãos que fazem bem pra saúde Também coloquei aqui no meu potinho pra levar Ah, então o que que eu coloquei aqui? Coloquei goji berry, que é uma coisa que eu gosto E essa granola low carb aqui também, que é bem legal, gente Vem castanha, vem amêndoas e ela é adoçada com canela e coco Muito, muito boa E esse bebezinho aqui? Tô focando Quem é esse bebezinho? Eu passei, tô passeado agora E vocês tão vendo o spoiler da sala, né? Que, gente, ó, começaram as reformas na sala, né, Lucas? Estamos gravando vídeo também de diário da reforma É, gente, trabalha Mas vai ficar tudo bem Cheguei em casa, agora enquanto o Lucas tá só fazendo a parte da salada e a carne Porque de manhã eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz o arroz, já deixei o arroz pronto Eu vou separar as coisas aqui, começar a me arrumar Porque mudaram os planos, a minha reunião foi cancelada Então eu coloquei um trabalho no lugar, que vai ser, eu vou passar na Arezzo E aí que eu tô aqui separando o meu look Eu não deixei ele separado, separado, mas eu já tinha pensado nele, sabe? Já tinha separado mais ou menos Que vai ser uma calça mom jeans da Renner Aí eu vou colocar esse cinto de oncinha porque eu tô viciada nele Inclusive, acho que eu já mostrei um vlog isso Ou ainda vai pro ar que eu usei essa combinação e adorei Vou colocar uma camiseta branca básica E de sapato eu vou colocar esse mule que foi a minha escolha do mês da Arezzo Porque eu tô amando usar ele Então já vou deixar separadinho aqui E o nosso almoço hoje que não tem nada demais Deixei o arroz pronto, nunca sei se tomate com cebola E carne Só, gente, eu tô com um prato de pedreiro hoje que eu tô com muita fome Já comecei a me maquiar Tirei a maquiagem que eu tava de cedo, né? E aí eu tô até passando um pouquinho da base da Pausa Pra Feminist Gente, da Bruna Tavares Porque tá feia coisa, amiga, hoje Hoje eu preciso de cobertura Sabe aquele dia que a sua pele tá assim, uó? É hoje Hoje é esse dia no meu caso Vocês estão... Não, não tem nem como Eu ia perguntar se vocês estão enxergando essas duas primas aqui, ó Que vieram visitar hoje Gente do céu Semana passada foi uma imensa Aqui, acho que era Essa semana, olha só isso Ai, esses hormônios O batom que eu tô usando hoje é esse aqui da linha Intense O Babados Efeito mate Já me troquei Agora estou aqui colocando o brinco Eu não sei se eu usei esse mesmo brinco no outro Eu acho que eu tô repetindo o look assim inteiro real Só o mule que não Usar brinco grande também é nos meus truques no dia a dia mesmo Se eu tô de camiseta assim, ó Não tem problema, gente Achou lindo Tô pronta e agora eu tô indo lá pro primeiro compromisso do dia Então, chegando lá, eu filme mais pra vocês Cheguei aqui na Ariso Gente, já tô aqui, ó Experimentando o primeiro tênis E eles tão com uma coleção muito legal Que é a coleção Essenciais Onde eles escolheram cinco modelos de sapatos Aqueles sapatos atemporais Que combinam com tudo, sabe? Que eu vivo dando essa dica pra vocês, né? Que é muito legal investir em sapatos assim Então são eles O tênis Sapatilha Escarpão Tem a bota E tem uma sandália também Que eu vou colocar a foto dela aqui Que ela ainda não chegou E aí fora os calçados Tem as bolsas também Que são bem clássicas Vou mostrar pra vocês o meu look E aproveitar pra combinar com um desses calçados Olha só, gente O meu look, né? Eu acabei colocando um colete por cima Porque eu não aguentei Eu consigo ficar sem usar a terceira peça E aí o primeiro que eu coloquei foi o tênis Que eu amo look com tênis, né? Acho muito confortável E combinou também com o look que eu vim E aí veio essa bolsa também mais casual, ó Né? Mais na pegada esportiva No transversal que eu adoro E olha só como o look muda com os acessórios, gente Coloquei uma bolsa mais arrumada, né? Olha que linda Essa bolsa, por sinal E coloquei nos pés No escarpão vermelho Então fica assim Ele fica muito mais arrumado, né? Terminei em comparação com o outro Não que eu não gosto do outro Na verdade, assim, eu gosto dos dois, né? Mas só pra mostrar pra vocês Que como essas peças Na verdade eu tô com peças bem atemporais, né? Calça jeans, camiseta branca, colete de alfaiataria Então combina com todas as coisas quase E aí E aí E aí E aí Tô aqui de novo Na dentista Namanda Oi E hoje eu tirei a parte Eu tirei não, né? Ela tirou a parte de baixo Mas eu não fiquei livre de tudo, né? Não Foi tipo uma pegadinha Agora vem a parte mais importante Usar certinho a contenção A Camila vai usar o aparelho O aparelho removível superior por um ano E tem que usar, gente Muita gente fala Ah, não Pra que usar a contenção? Mas se não usar O risco de ter alguma recidiva De algum dentinho Que queira um pouco mais tortinho Voltar pro lugar É muito grande Então além da contenção inferior Que é fixa Colada aqui Embaixo Atrás do dente Mas não dá pra ver, ó É Aí tem que usar a superior também Que é uma plaquinha removível Até a da Camila Depois dá pra ela mostrar melhor Mas a gente fez uma Que já tem A parte da frente também Transparente Então assim Fica um pouco mais estético Dá pra usar tranquilo No dia a dia Nos primeiras semanas Vai ser um pouquinho mais difícil Porque tem essa parte Que fica no céu da boca Mas com o tempo acostuma também E tem que usar E a inferior Muita gente não sabe Mas a inferior Que é colada aqui atrás Ela tem que ser usada Pro resto da vida Não sabia No caso Essa pessoa sou eu Muita gente tira E fala Ah, não tá ruim De higienizar Vou tirar Só que assim Depois dos 30 anos A gente vai perdendo Muito osso Nessa região Então se tira O risco de voltar Entortar algum dente É muito grande E a gente não quer Depois de todo esse trabalho Não quer mesmo, né? Nunca mais Nunca mais pesada Ontem eu esqueci de finalizar o vlog Eu fui jantar na casa de uma amiga E aí como foi a primeira vez Que eu fui lá Fiquei meio sem graça De gravar pro vlog Mas enfim E aí como vocês podem ver Eu já falei pra vocês Que a minha pele tá assim Uou Eu tô usando uma máscara Que é muito maravilhosa Eu dei dica lá no meu Instagram Mas pra quem não me segue por lá Eu vou falar aqui Já que eu vou fazer essa máscara agora E é essa máscara aqui De argila em pó Da farmácia Poçanga E o legal, gente Que ela tem argila branca Argila verde E ácido salicílico Então é ótimo Pra pele com acne E aí eu tô editando o vídeo E vou Dei uma pausa aqui Pra terminar esse vídeo Inclusive eu tô editando Esse vídeo que você tá assistindo agora E daí eu vou passar essa máscara Pra eu deixar secar Antes de tomar banho Vocês já se acostumaram a me ver assim, né Fala sério Quase todo vlog eu apareço assim Tostando, mas ninguém por aí não, né Essa semana então Foi a primeira semana do VEDA Nós tivemos vídeos todos os dias E eu queria deixar já aqui O meu agradecimento Por todo mundo Pra todo mundo que tá acompanhando Que ler os comentários de vocês E o feedback de vocês É muito, muito, muito importante De verdade Eu fiquei muito feliz Já com essa repercussão do VEDA VEDA não é uma coisa fácil de fazer, gente Porque tem vídeo todos os dias Não é todo mundo que tem tempo De assistir todos os dias Então talvez as visualizações Dos vídeos, né Caiam um pouco e tal Porque tem vídeo todos os dias Mas eu achei importante Fazer isso aqui pro canal E eu tô amando os comentários de vocês Continuem comentando Continuem deixando o like de vocês Se você tá me assistindo E não é inscrito no canal Deixa o meu convite pra você Vê se inscrever E fazer parte da nossa família por aqui Um grande beijo Muito, muito obrigada por assistirem Boa semana pra todo mundo E até amanhã Boa semana pra todo mundo E acaba com a samba McGnis E aí E aí Legenda por Sônia